É o seguinte, hoje iniciamos o projeto definitivamente. Então, já que estamos aqui reunidos, eu já vou logo fazer umas perguntas que eu queria fazer há muito tempo, porque assim, como eu tomei a linha de frente da Mansão Maromba, eu quero conhecer realmente como vocês são, realmente quem vocês são. E por isso eu trouxe vocês aqui. Aconteceram muitas coisas, desde o começo vocês saíram, alguns saíram de boa, outros saíram com uma polêmica. Então, para que isso não aconteça, eu quero deixar tudo bem esclarecido. Eu já vou logo em você, Fabrizice. Eu quero saber o que aconteceu, que você saiu e falou algumas coisas do Toguro. Chegou a falar, falar algum... Eu não cheguei a acompanhar muito, mas eu vi muitos boatos, falaram muito, até na internet. Muitos canais falando que você saiu, falou mal do Toguro. Muita gente falou que você é ingrato por isso. E eu fiquei sabendo até uns dias atrás aí que você tinha um plano para acabar com a carreira do Toguro, com a vida do Toguro. E eu quero já esclarecer isso aqui com você, porque eu agora estou te dando um voto de confiança. Eu estou dando um voto de confiança para cada um de vocês. Então, vamos dizer assim, eu sou a linha de frente do Toguro. Então, antes do Toguro tomar um tiro, eu tomo um tiro na frente dele. Então, as coisas estão funcionando aqui assim. Então, eu queria saber de você, porque você vai passar um mês comigo. E eu não quero ver, ou ouvir amanhã ou depois, você estar falando mal da Mansão Maromba, mal das coisas que aconteceram aqui. Ou falar que não foi bem recebido e esse tipo de coisa. Eu quero saber o que realmente aconteceu. Eu quero que a gente, hoje, deixe tudo bem explicado aqui para as pessoas. O porquê da sua saída, o porquê você ter tido, falado mal, o porquê você ter bolado um plano para derrubar o Toguro. Então, explica para mim aí. Então, quando eu saí, eu fiz um vídeo explicando tudo sobre os 120 dias, porque eu tomei muito hate por conta de colateral que eu tive. Aí, eu fiz o vídeo no intuito de esclarecer esses colaterais e as drogas que eu tomei. Mas, no vídeo, se assistirem, eu agradeço o Toguro do começo ao fim. Se tem uma coisa que eu não tenho por ele, é ingratidão. E, no vídeo, eu falo que, em questão de anabol, de plano, dieta, todas essas coisas, eu fiz os protocolos que me foi passado para fazer, para ter resultado naquele momento. Entendeu? Que cada um teve protocolo, dieta, treino. O Célio teve, eu tive, Geral teve. Então, eu esclareci isso no vídeo. É, sobre protocolo, tudo. Mas, em momento algum, falei do Toguro, porque tem o vídeo aí, para provar. Não falei mal, agradeci do começo ao fim. Agradeci ao Will também, que o Toguro estava muito sem tempo para dar atenção que eu precisava no projeto. Então, aí que ele chamou o coach desconhecido, que ajustou tudo e fez. E, na questão disso, de arquitetar alguma coisa para derrubar o Toguro, mano, primeiro que quem sou eu perto do Toguro ou de qualquer outra pessoa? Porque eu estou começando, tá ligado? Então, na questão de falarem que eu arquitetei alguma coisa, primeiro que não tem prova. Entendeu? E eu esclareci tudo, mas esclareço aqui também, de novo, novamente, na questão de quem falou isso. A questão de quem falou isso é que eu comecei a receber uma quantia muito grande, tá ligado? De suplemento, Anabol, tudo vindo de parcerias. Aí, como essa pessoa que falou isso me levou a primeira vez no Ardipo Classic, que aconteceu tudo de eu ter conhecido o Toguro, é meio que eu fiquei na obrigação de estar sempre dando a maior quantia para essa pessoa, como forma de gratidão. Aí, chegou uma hora para essa pessoa que eu dei um break, entendeu? Porque eu não estava vencendo. E parei de treinar na academia dessa pessoa e fui treinar em outra academia na minha cidade. Então, aquele lá, que eu não vou falar o nome, fez a foto me atacando, falando para não dar palco para mim. Aí, tudo deu início àquele vídeo que acompanharam do Matusalém. E esse vereador se juntou, que não é vereador, tá? Para começo de conversa, falou para se sentir grande, mas não é vereador. Enfim, e como o Crazy disse, o passado passou. Nada é mais como era antes. Isso é nítido. A mansão mudou. E eu estou aqui, não só para mostrar o meu lado bonzinho, porque eu não sou bonzinho. Eu errei. Assumo que errei, sim, em muito sentido, tá? Mas todos nós erramos. Então, eu quero aqui mostrar um novo Fabrizis. Não mostrar só o que eu progredi e também o que eu regredi. Então, eu quero fazer a diferença dessa vez. E quero aproveitar o máximo que eu consegui e não cometer os mesmos erros que eu cometi antes. Então, é uma nova chance, uma nova era e um novo começo. Fico feliz que você está explicando, sendo sincero. Espero que as suas palavras sejam verdadeiras. Porque aqui, como eu falo e explico na reunião, quem não for verdadeiro, a partir do momento que entra naquela porta para dentro, não dura. Fica pouco tempo. Aqui as pessoas têm que ser de verdade. Eu sou de verdade. Togura é de verdade. A gente quer que as coisas aconteçam. E a gente quer ajudar as pessoas. Mas, acima de tudo, as pessoas têm que se ajudar. Togura estendeu a mão para muitas pessoas. Fez muita caridade. Mas, esse ano, a gente está com outro tipo de pensamento. Vamos ajudar as pessoas, sim. Mas as pessoas que realmente querem trabalhar na rede social. Pessoas que realmente querem levar esse caminho. Aqui não é oba-oba. Aqui não é festa. Todo mundo pensa lá fora. A gente está mudando essa imagem da mansão maromba. Que as pessoas que vêm de fora, acho que aqui as meninas são garotas de tal. São isso, são aquilo. São facinhas. É só chegar e pegar. As coisas não funcionam assim. As filmagens acontecem. As conversas acontecem. São tudo organizado. Não tem essa de chegou, facinha. Tudo é festa. Tudo é brincadeira aqui. Já começa por mim. Eu sou o pai de família. Eu tenho esposa, tenho filha. Eu levo muito a sério as coisas que eu faço. Então, a partir do momento que eu resolvi trazer vocês aqui, eu pensei bem. Mas eu sabia muito bem o que eu queria. E eu sei muito bem que daqui a um mês, o que eu vou querer também. Principalmente de vocês. Principalmente de você. E da Jéssica, que eu vou falar com ela daqui a pouco. Vocês dois, que são os que estão mais envolvidos em polêmicas. A Ruiva e o Ceará, eu não cheguei a ver nada. Então, é isso. Nunca convivi com você no começo. Vou conviver esse mês agora. Espero que você mude essa visão. Não só minha, mas principalmente das pessoas que te seguem. Das pessoas que seguem a Mansão Maromba. Seu compromisso real. Nem comigo, mas sim das pessoas que você veio e deixou essa visão no passado. Espero que você mude essa visão. Espero que as pessoas também dêem uma chance para o Fabriziz mostrar, como eu falei no vídeo, quem ele realmente é. E é isso. E agora eu vou fazer uma pergunta para a Jéssica. Também que está envolvida em algumas polêmicas. Eu queria saber, porque eu fiquei sabendo aí que até os dias atuais aí, você saiu da mansão, falou do Toguro. Aí sai uma história e fica debochando do Toguro. Que não sei o quê, não sei o quê. Eu quero que você bande a real agora para nós. Se é isso mesmo que aconteceu. Se você tem alguma coisa que aconteceu no Toguro, você ficou insatisfeita, não ficou contente, futei de ir embora daqui. Eu quero que você esclareje. Vamos começar aqui desse projeto tudo zerado. Eu acho que a gente já tem que deixar tudo as cartas na mesa para não ficar nada no ar. Principalmente para os inscritos, as pessoas que estão acompanhando o canal. Então eu quero que você explique com as pessoas o que aconteceu e por que essas farpas. Fica soltando um negócio aqui, outro ali. Ah, ingratidão, o pessoal fala. Eu quero que você explique com as pessoas isso aí. Então, gente, sobre essas polêmicas que estão saindo de fofoca, até comentando mesmo nos vídeos, Instagram, etc. Eu, Jéssica, nunca precisei chegar no meu Instagram, no meu canal. Até, tipo, quem me acompanha sabe que eu estou parada há muito tempo no meu canal. Estou voltando agora, porque, tipo, muitas coisas aconteceram na minha vida. Mas eu nunca precisei, tipo, ir no meu Instagram falar mal de Toguro, da mansão maromba. Isso nunca aconteceu. Quem está comigo, que é a Ruiva, desde o início de quando eu saí daqui, ela sabe muito bem disso. E eu acho que vocês meio que estão confundindo as coisas, porque uma vez eu fiz um papo calcinho com a Ruiva e de tantas as pessoas perguntarem, Jéssica, já se envolveu com o Toguro e tal? Ou meio que, tipo, falei assim, já, gente, já me envolvi com o Toguro. Meio que falei meio que debochada, mas eu falei assim porque as pessoas perguntavam com muita frequência, sabe? Tipo, recebia muito direct. E eu apenas falei isso e que eu comentei também num vídeo do Warrior Dreams, que é página de meme, onde ele tirou disso e fez um meme lá. E eu falei, infelizmente, mas eu falei na zoeira, gente, como é página de meme, tipo, queria zoar, mas nada que, tipo, ah, Jéssica foi ingrata de estar na mansão, muito pelo contrário. Eu, tipo, reconheço muito que eu cresci aqui dentro quando eu cheguei aqui em Rubi. Tipo, não era nada. Tipo, eu sou muito grata ao Toguro, o Toguro sabe disso. Então, eu nunca precisei falar, mal dele. Tipo, quero deixar claro pra vocês, não tinha um porquê. Só que, tipo, como eu errei muito na mansão, eu reconheço, porque realmente eu tive uma proximidade muito, muito próxima com o Toguro. Só ele e eu sabemos disso. Então, tipo, atrapalhou muitas coisas, por isso que eu não dei andamento, não foquei, tipo, meus objetivos, planos, sonhos em nada. Mas hoje eu tô aqui, hoje eu sou uma nova Jéssica, amadureci muito, evolui bastante, tô com uma cabeça totalmente diferente. e eu vim pra fazer a diferença. Realmente quero estar com todo mundo, na paz, um ajudando o outro. E é isso, só progresso. E, tipo, estou muito feliz pela segunda oportunidade que eu tive. Não esperava, a Ruiva sempre falou pra mim que, ah, você tem uma nova, tipo, uma nova chance, sim. E eu nunca acreditei por coisas pessoais que aconteceu, mas é isso. Queria deixar pra vocês que não tem nada a ver, que foi em gratidão. Jamais. Sogro sabe a gratidão que eu tenho pela oportunidade que ele me deu de estar aqui dentro. E é isso. Vamos fazer uma pergunta. Eu falo pras pessoas que entram aqui, principalmente mulheres, mulheres e homens, mas acho que é mais mulheres. E, antes de você chegar aqui, pessoas chegaram em mim e falaram, quem vai vir? Eu falei, fulano, fulano, fulano e Jéssica. Ah, aí meio que você ficou com a fama de, vamos dizer assim, você, claro, forgada, forgou com todo mundo, arrumou confusão, isso. E aqui, eu deixo bem claro pras pessoas, não importa quem você brigou lá fora, você brigou, tem briga, treta com alguém lá fora. Eu, eu só não quero que tragam aqui pra, porque já aconteceu várias vezes, não é um caso único não, já aconteceu várias vezes, já várias vezes cheguei nas pessoas e falam, porque aqui dentro eu trato como uma empresa, então, você traz alguma coisa lá fora aqui pra dentro? Não, deixa só terminar. Aí eu falo pras pessoas, aqui, você não precisa, você não precisa gostar de ninguém, você não é obrigado a gostar de todo mundo, que é o convívio, são várias pessoas, só que a partir do momento que você deixa atrapalhar isso, atrapalhar no convívio e na questão de filmagem no trabalho, eu vou tirar. Eu falo, tô falando pra você e eu falo pra todas. Eles sabem, os pessoal que tá aqui me conhecem, aqui a gente tem que, eu falo, você não é obrigado a gostar de todo mundo. Chega na hora da gravação, finge que a pessoa é sua amiga ou não, infelizmente a gente tem que trabalhar, porque a gente tem que trabalhar, mas a partir do momento que deixa atrapalhar o convívio, ou a pessoa te atrapalhar, a pessoa vai sair também, se a pessoa for te atrapalhar e eu ver, ela vai sair. Então eu queria que você explicasse isso também, a respeito de, ai, a Jéssica, a Jéssica, a Jéssica, eu tô vivendo com você agora, eu não vi nada demais. Eu até falei pras pessoas, eu não tô vendo nada demais nela. Eu falei, pra você ver como que eu vejo as coisas, eu não vou só pelo lado, a pessoa falou, já vou te julgar. Não, eu falei, não, deixa a pessoa vir, eu tô vendo você, eu não tô vendo nada demais. Então, então explica pras pessoas que tem pessoas que tem esse, ficou com essa visão de você, de, ah, é folgada, barraqueira, não sei o que. Então eu quero que você explique pras pessoas. Então, quando eu recebi a oportunidade de estar aqui dentro, eu não sabia o que era Casa Maromba, que no início era Casa Maromba. Só fui apenas convidada pra participar de um videoclip, porque na época eu dançava, aceitei, depois o teu guru me fez a proposta pra passar três meses. eu era, não falando que eu sou velha, mas tipo assim, eu tinha uma cabeça mais diferente de hoje, não tinha muita visão do que eu queria pra mim e do que era tipo Casa Maromba. Tipo, eu não, como você falou, não travava como uma empresa. Pra mim, tipo, se eu era uma casa que a gente ficava e pronto, não tinha vontade de criar canal, nunca passou, mas com o nosso tempo foi falando, Jéssica, eu queria um canal, eu fiz edista e tal. E eu reconheço que eu errei muito, errei com muitas pessoas sim, sou um pouco folgada, isso é fato, não vou mentir pra vocês, mas em questão de ser barraqueira não, porque até então, eu acho que meio que criou um conflito entre as meninas, porque assim, eu e o Toguro, tipo assim, foi uma energia muito foda, sabe, quando a gente se conheceu, então a gente ficou muito próximo, muito mesmo. E tipo assim, querendo ou não, quando o Toguro bate com uma pessoa que ele gosta, ele tipo, mima, vamos falar assim, quando ele tem um carinho por uma pessoa, ele gosta de presentear, agradar, e isso acontecia muito comigo. E eu vi que, tipo assim, tava atrapalhando, pra mim, tipo assim, com as outras tava criando uma rivalidade ali, meio que tipo, ah, uma tá com ciúme da outra, ah, porque a Jéssica é a queridinha, meio que tipo, passava essa visão pras pessoas da casa, entendeu? Então assim, conforme foi passando esse tempo, e tipo assim, eu nunca fiz barraco nenhum com ninguém, como começou as tretas por causa de uma certa pessoa que entrou, peguei muita afinidade, quebrei muito minha cara, tipo, quando eu pego amizade com uma pessoa, mano, é foda, sabe, tipo, se essa pessoa me traiu, foi muito tenso, ela que começou com as fofocas, tipo assim, as coisas foram me irritando, quando eu perco minha paciência, tipo, eu sou muito explosiva mesmo, sou ignorante, quero dar surra, tipo assim, isso não aconteceu, porque na época, tipo assim, realmente não era pra ter acontecido, porque se tivesse acontecido, ia te andado merda, sabe, mas, não que eu sou barraqueira, que eu vou chegar aqui no Fabrizio, e falar, nossa, tipo, já chegar, assim, otária, sabe, nada disso, o Ceara que convive comigo sabe, é a primeira pessoa que me recebeu de braços abertos, quando eu entrei aqui, foi Ceará, passei um pouco, tipo assim, de quem era a Jéssica pra ele, mas, isso, tipo assim, ah, a Jéssica é barraqueira, jamais, mano, as pessoas tem, realmente, como eu te falei, essa rivalidade comigo, falando mal de mim, que eu sou assim, por conta que, tipo assim, o Itoguro foi, ficou muito próximo, mano, uma energia, tipo assim, muito foda, a gente sempre vivia juntos, tal, e, tipo, foi mais isso, mais, em questão de ser barraqueira com outra, tipo, não tem o porquê disso, Bom, esse pessoal, temos mais outros personagens aqui, tem o Ceará e a Ruiva, eu não tenho o que falar, vou dizer, o Ceará saiu, só quero que você resolva essa parada do off eterno aí, cara, isso aí, no começo, era engraçado, né, que eu, a galera chegava pra mim, eu disse, eu tô no off, era uma zoeira, né, que eu tirava, cara, e a galera sempre levou, e hoje em dia não muda não, quem é da antiga sempre vai falar, mas tô aí, né, fui o primeiro moradão, pra quem não sabe, totalmente mudado, diferente, cabeça, físico, entendeu, e vamos somar, vim pra somar, vai ter muito conteúdo bom, e é nóis também. Temos a nossa participante também, Ruiva Braba, já fala, Ruiva Braba, é, eu quero saber se ela não vai me dar problema aqui, nesse mês, porque até então, ela veio algumas vezes, gravou, e tá então, tudo bem, eu não convivi com ela também, vou conviver agora, espero que ela não me dê problema, como expliquei pra Géssica, se me dá trabalho, não vai ficar, eu creio que não vai dar trabalho, que são ótimas pessoas, eu também, eu costumo ser meio rígido também, mas é isso, são das pessoas, a gente não pode tirar isso das pessoas, o importante é a educação, e o que a pessoa quer aqui dentro, entendeu? Então, eu queria saber dela, se ela vai dar trabalho ou não. Fala pessoal, é, então, eu gosto muito desse lado profissional do crazy, né, como vocês sabem, eu sou uma mulher madura, então, acho que seria até ridículo da minha parte, né, eu vim aqui pra uma mansão, com um monte de gente de várias faixas etárias diferentes da minha, dar trabalho, sou uma pessoa com uma personalidade forte, sou explosiva, mas jamais sou injusta e mal educada, eu acho que vocês que me acompanham sabem que, eu sou extremamente comunicativa e verdadeira, e, isso é um dos grandes problemas pra humanidade e a sociedade, porque, elas não estão acostumadas com pessoas tão transparentes, né, porque a verdade ela dói, mas ela precisa ser dita, não sou a dona da verdade, mas, é, com tudo a minha bagagem, com toda a experiência de vida, eu aprendi muita coisa, e, todas as vezes que eu vim aqui na mansão, eu sempre vim pra agregar, independente de ter falado palavras ríspidas, nunca faltei com respeito de ninguém, muito menos falei mal de alguém, e o que eu tiver que falar, eu falo na cara, doa a quem doer, entendeu? Então, realmente eu vim aqui pra poder fazer a diferença, pra poder mostrar o meu trabalho, eu não sei se vocês sabem, eu sou proprietária de uma empresa de alimentos, então, eu trabalhei a minha vida inteira com pessoas, né, então, acho que é por isso que eu também tenho essa facilidade de me comunicar, e eu quero agregar a Mansão Maromba ao meu negócio, que é muito importante, eu já tenho o meu negócio há seis anos, antes que vocês me perguntam, né, porque tem muita gente desinformada, que acha que eu tô aqui na Mansão Maromba, porque eu tô, ah, falida, não tenho o que fazer da vida, não, gente, é, conheço o Toguro há muitos anos, é, a gente fez um trabalho junto no estande, é, de uma marca que ele era patrocinado, inclusive conheci a mãe dele, nesse dia, e, então, é, a Ruiva realmente, ela tem uma história um pouco mais antiga, independente de não ter sido moradora, aqui da Mansão Maromba, então, acompanha o canal, vai vir muita coisa legal, com certeza vai vir polêmica e briga, porque eu gosto das coisas assim, igual o Crazy, muito certa, como eu falei, sempre fui líder na minha vida, mas, sou uma pessoa de fácil convivência, não é difícil não, é isso aí galera. Então é isso, a gente conheceu algumas coisas aqui, mas, como vocês são, um dos primeiros moradores, aqui da Mansão Maromba, eu não poderia, deixar, de trazer, algumas pessoas, que faltam, então, sejam bem-vindos, nos novos anos. Então é isso pessoal, esse é mais um vídeo, espero que tenham gostado, hoje se inicia o projeto, de um mês, dos antigos moradores, da Mansão Maromba, vai ter briga, vai ter romance, vai ter brincadeira, vai ter desafio, espero que vocês, estejam ligados, com o nosso vídeo, nos apoiando, deixando seu like, curtindo, e é isso aí, vamos pra cima da Mansão Maromba. Ação Maromba,